Malta do aço, como é que é? Bem, hoje vamos falar de um tema que no G40 é o mais falado, o mais problemático e o mais perigoso, que é o sistema de travagem. E o que é que nós vamos fazer ao sistema de travagem do G40? Não fugindo à originalidade. Atenção que eu este carro não quero travões grandes. Não, este carro vou tentar melhorá-lo, como o tópico iniciou, mas mantendo os padrões originais. E vou vos dizer uma coisa, eu já me ia aleijando naquele G40. Porquê? Por causa disto, até vou vos mostrar já a primeira peça. Por causa disto, o meu G40 está a fazer aquela cena que quando travas o pé vai descendo, 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 descendo e deixa de travar. Tudo indica que a bomba de travão está morta, praticamente morta, porque aconteceu-me semelhante no meu Honda já há muitos anos e trocámos a bomba e o carro ficou 5 estrelas. Agora pedimos uma para o G40 e vamos esperar que fique bom. Bom, esta bomba foi 31,98€ e pá, esta tem mesmo que ser. Depois, o que é que a gente pediu mais? Pedimos os tubos de travão, ok? São da Ferodo e este foi 7,12€ e este também foi 7,12€. O mesmo preço. Malta, os tubos que lá estão são de 1,991€. Mãe, ele está tudo podre. Está velho, temos de trocar, temos de trocar. Então está aqui tubinhos novos. Como vocês sabem, o G40 atrás não tem disco, não é? Então, mandámos vir aqui o kit da Ferodo, que foi 13,74€ para pôr a parte... Olha, como é que isto está aqui um bocado agarrado? Está aqui. Ah, bem agarradas. Para não darem chocalhar. Mandámos vir aqui o kit para pôr os tambores atrás, novamente a travarem. Pelo menos, pelo menos, o normal, não é? Já, ele já não trava bem. A travar, pior ainda, ainda me mata naquilo. Então mandámos vir para trás, não vamos pôr disco. Eu sei que a malta, é, porque é que não pôs o disco do Golf, não sei o quê. Não, não vou pôr disco. Vou manter o original. E mandámos vir aqui o jogozinho para recuperar a travagem traseira. Como óleo de travões, vocês já sabem, pá, eu adoro este óleo. Era o que eu usava no meu cup em track day. Uso no meu ontem. Bah, basicamente eu usei este óleo nos meus carros todos. O ATE Type 200. Pá, o preço são 13,52€. Há quem ache barato, há quem ache caro. Pá, eu gosto deste óleo. Nunca tive stress e tenho usado sempre este. E o Jacaré vai levar para pastilhas. Vamos usar as nossas ATE, que foram 21,05€. Está aqui as nossas belas ATE. Espero não me ter enganado na referência, que é uma volta e meia engano. Mas estas não são as cerâmicas. Estas vão sujar os discos. Ah, Ziorio, mas tu usas sempre os Power Discs com as... É pá, sim. Como eu tinha dito, as cerâmicas não sujam os discos, mas não travam tão bem. Estas sujam os discos, mas travam para caraças e aguentam temperatura para caraças. E o que é que a gente precisa no G40? É que ele trave. É pá, este vou dar... É pá, deixa, eu lavo as jantes, ok. Mas vai ter que travar. Vai ter que travar. E para discos? Ah, então claro, haviam de ser quais. Nada mais, nada menos que os nossos belos... Belos... Ai que eu já estrago a peça e ainda não o montei. Os nossos belos Power Discs que tinha que ser. Eu adoro este pack. Como vocês cheguem os meus... Se vocês cheguem os meus vídeos, tem estes discos no Toledo, no Ibiza, no Cup Track Day, No GTI, pá, malta, eu adoro estes discos. Eu adoro este pack de travagem. Como tal, vou meter também no G40. E os discos foram 30,45€. Ou seja, se vocês quiserem só os discos, 30,45€ com as pastilhas mais 21,05. 50 pausitos, tem o pack de travagem para a frente. Até é... Ah, se quiserem mais o óleo, são mais 13. Vá, 65,70€. Tem um bom óleo, uma boa pastilha e um bom disco para porem no vosso jacaré. Bem, malta, fiquem atentos. Eu vou deixar o link da Autopartice na descrição e a referência de cada produto. Vocês copiam e colam no site e vão logo ter direitos às peças. Fiquem atentos que agora vou chatear quem? O Rosa. O Rosa tem ali uma mala de um G40 cheia de material para pôr um G40 novo. Fiquem atentos que vamos chatear o Rosa e vamos montar isto tudo que a gente filmou nestes episódios todos. Ok? Fiquem bem. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais. Um... Sociais não. Vai na descrição, vai estar as minhas redes sociais. Um grande abraço e um grande... GARRAS!